Bauman é ligado a tal pós-modernidade e, naturalmente, junto com outros, também de gênio, acabam realmente reunidos em torno de algumas ideias tidas e avidas como pós-modernas, digamos, indicativas de uma nova sociedade e de um novo mundo. Bauman era próximo de Jean Baudrillard, era próximo de Michel Maffesoli, era próximo de Gilles Lipovetsky, era próximo de Gianni Váctimo e tantos outros que se reúnem em torno desta categoria, desta alcunha de pós-moderno. A primeira grande característica de Bauman é ter escrito quase sobre tudo, porém, não tem a pretensão de uma filosofia enquanto sistema coerente, orquestrada e explicativa do todo. Não, Bauman escreveu muito, mas escreveu à luz do seu foco, à luz do seu interesse no momento. E nunca teve a pretensão de explicar o universo como outros. Daí, a sua filiação ao pós-moderno, dado que o pensamento moderno costuma se caracterizar por essa pretensão de explicar de maneira sistêmica o todo. Talvez a mais conhecida expressão de Bauman seja mesmo o líquido. E assim a modernidade líquida, assim a moralidade líquida, a identidade líquida, o amor líquido. E a palavra líquido entrou em muitos momentos como uma alegoria muito fértil e muito heurística, explicativa mesmo das novas formas de interação social. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de vê-lo, de conhecê-lo. Todos os demais que eu citei da pós-modernidade vieram ao Brasil. E eu os conheci pessoalmente, eu os traduzi em eventos, mas Bauman, não. Por outro lado, acho que valem aqui algumas observações que são comuns aos pensadores pós-modernos. Qual seria a primeira ideia importante de onde poderíamos partir? A ideia de que não há uma supremacia da razão sobre os afetos. Eu acho que isso é muitíssimo importante. Quer dizer, se você pega um pensador moderno como Pascal, que colocava a razão de um lado, os afetos e as emoções do outro lado, como se estivessem num ringue. Ou se você pegar outros pensadores que dizem que a vida só será boa se houver uma supremacia e uma prevalência da razão em relação aos apetites. Você imaginará que para alguém como Bauman, ou alguém como Mafesoli, alguém como Lipovetsky, não funciona bem assim. E aí, então, há uma expressão muito conhecida, a revolução dos valores do sul, a revolução dos valores de baixo. E o baixo aí tem a ver com o baixo-ventre, tem a ver com o sensorial, o apetitoso, o desejante, o sexual, o erótico, que teriam, de certa maneira, subvertido a hierarquia moderna inicial de supremacia da razão e teriam se posicionado como prevalentes diante dessa racionalidade. Então, haveria aqui uma revolução mesmo, uma inversão de papéis. Então, quando alguém escreve um livro como A Parte do Diabo, propriamente, está indicando uma revolução, uma ideia de que, no final das contas, somos, em grande medida, regidos pelos nossos apetites, pelos nossos desejos, pelas nossas inclinações, e assim por diante, que, no final das contas, o resto, que pensamos, não passa de justificativa para as coisas que queremos, do fundo das nossas vísceras, do fundo do nosso baixo-ventre. Então, acho que essa é uma ideia importantíssima. e eu poderia, dias, lembrar de alguma coisa citada por todos, que é o nosso verbo ficar. se você imaginar que o verbo ficar, no seu sentido primeiro, é o único verbo que temos para indicar a permanência. Ficar. Ficar é não mudar, não se deslocar, não ir a lugar nenhum. É ficar onde está. Indica a permanência. Agora, o mesmo verbo ficar é usado, e anos atrás foi usado de maneira histérica e alucinada, foi usado para indicar o quê? Foi usado para indicar essa diversificação possível de atrações, de encontros, de experiências. Então, era possível ficar com 40 pessoas na mesma noitada, beijar 40 bocas, ou então não, não ficar com ninguém. A pós-modernidade tem essa característica, ela reúne de A a Z. Então, no final das contas, o verbo ficar, no seu segundo sentido, ele tem um significado mais ou menos contrário ao do primeiro sentido. Indica o quê? O trânsito dos afetos, o fluxo dos afetos, e por que não dizer a liquidez dos afetos, a sua, digamos, pouca solidez, e a possibilidade de estarmos, em sequência, afetados por mundos, que são, por sua vez, incoerentes entre si, imprevisíveis, inéditos, e assim por diante. Então, isso é um elemento importantíssimo. Um outro ponto que me parece fundamental é a própria questão da identidade. Eu não sei se já te ocorreu de conhecer alguém, pode ser num bar aí, numa região boêmia da cidade, você está sozinho, curtindo uma fossa, um desagravo amoroso, aparece alguém apetecível que pede para sentar. coisa, no meu caso, muito improvável, mas que, com outros, é muito comum. E aí, então, você tem o marco zero da relação e as pessoas terão que dizer quem são. Você já parou para pensar o que você costuma dizer para dizer quem você é? Você poderia dizer que é um espaço de mitoses e meioses, não é mentira, mas não é o que a pessoa quer saber. Você poderia dizer que você é intestino que peristalta, sangue que circula, pulmão que respira, também não é o que a pessoa quer saber. No final, o que a pessoa quer saber é o que você fez da sua vida, são as suas escolhas, são as suas decisões, é para onde você quis ir, ante muitas possibilidades, como é que você usou a sua autonomia, como é que você usou a sua liberdade. Você percebe, então, que existe uma espécie de demanda, demanda intersubjetiva de definição de si mesmo. A identidade pessoal é uma exigência social. E você pode observar que, em outros tempos, os mais idosos são testemunha disso, em outros tempos, essa definição era escorada em grandes pertencimentos, em grandes permanências. Eu estou há 40 anos trabalhando no mesmo banco. Eu estou há 200 anos casado com a mesma mulher. Faz 35 anos que eu uso essa mesma caneta. Faz 250 anos que eu faço esse mesmo caminho para o trabalho. E isso era apresentado como uma forma de garantia, de garantia a respeito do quê? A respeito de quem você é. Havia, portanto, uma exigência e uma cobrança de solidez identitária. Então, qual seria o novo traço da nova realidade que estamos vivendo? É que, por uma questão de sociedade, a sociedade cobra de nós, eu diria, um pouco menos em termos de identidade. A sociedade não pune tanto, a sociedade não agride tanto, a sociedade não cobra tanto de quem mudou de ideia, de quem mudou de vida, de quem mudou de parceiro, de quem mudou de trabalho, de quem mudou de hábitos de consumo, de quem mudou, enfim, de quem mudou. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto